E aí meus consagrados, tudo na paz? Hoje nesse vídeo eu vou te mostrar vários jogos super leves para você jogar em um PC fraco e que também fazem parte daquela categoria de jogos chamada jogos indie. Para quem não sabe o que é um jogo indie, basicamente é um jogo que foi criado por uma equipe bem pequena de desenvolvedores e que também tem muito pouco incentivo financeiro para criar o jogo. Ou seja, é um jogo mais simples já que não teve tanto investimento, porém ainda assim é um jogo bom, já que os criadores dos jogos indie sempre se esforçam bastante para criar o seu jogo. Então é isso aí, sem mais delongas, bora lá para o vídeo. Para começar o vídeo eu já vou falar de um jogo sensacional, eu estou falando de Stumbleguys, um jogo de plataforma online e que foi todo inspirado em Fall Guys. E tem mais um detalhe, esse jogo está disponível gratuitamente em celulares Android e iPhone, porém no PC o jogo é pago lá na Steam. Só que mesmo assim ainda vale muito a pena comprar o jogo lá na Steam, já que Fall Guys é um jogo bem pesado e esse aqui é um jogo super leve. Para quem não sabe como que esse jogo funciona, basicamente você vai controlar um personagem enquanto vai participando de vários mapas onde tem vários minigames diferentes e tudo isso enquanto joga com 32 pessoas online. Nesse jogo, sempre que você perde você é expulso e tem que procurar outra partida, aí no final só o último que sobreviver é que vai vencer. Fall Guys foi um sucesso, vários streamers e youtubers começaram a jogar e também vários outros jogos inspirados em Fall Guys começaram a aparecer. E esse aí também foi o caso desse jogo chamado Stumbleguys, um jogo que ao contrário de Fall Guys é super leve. Continuando, vamos falar de Dayland Pocket Planet, um jogo de agricultura e de sobrevivência onde você vai jogar o tempo todo em um pequeno planetinha no espaço. A gameplay desse jogo segue o mesmo estilo daqueles jogos clássicos de fazendinha, onde você tem que plantar, cuidar da sua fazenda e esse tipo de coisa, porém esse jogo também tem vários elementos de RPG, já que você pode evoluir o seu personagem, coletar itens, lutar contra inimigos e etc. Além do fato de que esse jogo também tem uma ideia bem diferenciada, já que se passa em um planeta e outra coisa legal dele é que você tem uma história para você seguir, onde vários visitantes vão chegar no seu planeta e você tem que descobrir por que você está nesse lugar e também descobrir o mistério ali do seu planeta. O jogo também tem um sistema de evolução, onde você pode até conseguir um outro planeta e expandir o seu território. Tudo isso sem falar também nos gráficos, né? O jogo tem esses gráficos muito bons inspirados no estilo de cartoon, que também deixam o jogo super leve. Ninja Avenger Dragon Blade é um jogo de RPG, ação, aventura e hack and slash, todo inspirado no estilo de anime. A história do jogo se passa em um mapa de mundo aberto e você vai controlar um samurai chamado Hayashi, um cara que está procurando por vingança contra o atual Shogun do reino. A história do jogo fala que o reino do protagonista era um reino fraco e que não iria conseguir se defender sozinho. Por causa disso, um guerreiro chamado Katou entrou em uma batalha contra o Shogun e contra as famílias protetoras, tudo para tomar o trono do Shogun. E isso aconteceu, só que no processo, esse cara acabou destruindo a família do Hayashi, que era uma das famílias protetoras do Shogun, tudo isso quando o Hayashi ainda era criança. O protagonista conseguiu sobreviver e crescer treinando cada vez mais para um dia ir atrás de vingança contra esse cara que acabou destruindo a família dele e tomou o trono de Shogun. A partir desse ponto que começa a sua história no jogo, você vai controlar um samurai chamado Hayashi, um cara que não tem dó de ninguém e que só quer ir atrás de vingança. Agora eu vou falar de Mini Ninjas, um jogo de aventura que tinha ficado bem famoso lá no Playstation 3 e que também está disponível lá na Steam para PC. A história de Mini Ninjas segue a jornada de Hiro, um pequeno ninja iniciante que foi encarregado de uma grande missão. A história fala que um grande samurai do mal adquiriu um poder de transformar todos os animais da floresta em guerreiros do mal e também os poderes de manipular o clima. Aí com isso ele planeja dominar o mundo. Aí percebendo tudo isso, um mestre de um dojo mandou todos os seus samurais mais fortes para acabar com esse inimigo, mas ninguém voltou. E os únicos aprendizes que sobraram é o protagonista e os seus amigos, que são ninjas iniciantes sem muita experiência. E a partir desse ponto que começa a sua aventura no jogo, você vai controlar um ninja chamado Hiro e os amigos dele, enquanto parte numa jornada para derrotar um samurai do mal que está querendo destruir o mundo com um exército de monstros. Vamos falar agora de Dead Core, um jogo de plataforma e de FPS onde você vai ter vários puzzles para resolver até conseguir chegar no final. Na história de Dead Core, você acordou no meio de um lugar desconhecido sem lembrar de nada do que aconteceu. A única coisa que o protagonista sabe é que no final de uma gigantesca torre que ele viu, lá no final, lá no topo dela, provavelmente deve ter todas as respostas das dúvidas dele. E com esse plot que começa o jogo, você vai ter que ir avançando cada vez mais enquanto vai enfrentando os inimigos que vão aparecendo e vai resolvendo os quebra-cabeças. O estilo da gameplay desse jogo é muito parecido com o portal, já que você tem uma arma tecnológica nas mãos que vai te ajudar a resolver todos os puzzles do mapa, e para você conseguir chegar até o final do jogo e zerar ele completamente, você vai precisar de mais de 15 ou 20 horas de jogo. No quesito gráficos, eu achei o jogo muito bonito, e mesmo tendo esses gráficos aí, o jogo ainda continua muito leve. Eu já falei aqui no vídeo sobre Dayland, que era aquele jogo de fazendinho que se passa em um pequeno planeta, e dessa vez agora eu vou falar de Farm Together, um jogo de fazendinha raiz, onde você vai ter que pegar uma fazenda do zero e fazer ela crescer cada vez mais. No quesito jogabilidade, esse jogo é bem simples de jogar, e no quesito complexidade, o jogo tem muita coisa para você fazer. Nessa fazenda, você tem muita coisa para fazer, você pode, por exemplo, cuidar de animais, fazer plantações, construir máquinas industriais para fabricar as coisas, enfim, é um jogo de cuidar de fazenda bem completo. Eu mesmo já tenho mais de 150 horas jogando esse jogo e não pretendo parar de jogar não, já que esse aqui é um dos jogos desse tipo de fazenda mais completos que eu já vi. Além disso, um dos pontos fortes desse jogo com certeza são os gráficos, ele tem esses gráficos em 3D muito bonitos e que não deixam o jogo muito pesado. Uma coisa legal também é que dá para você jogar online com seus amigos todo mundo dentro da mesma fazenda. Você também tem a possibilidade de personalizar o seu personagem do jeito que você quiser na aparência e também evoluir o nível dele enquanto você faz as coisas dentro da fazenda. Esse aqui é aquele tipo de jogo feito para você relaxar. É aquele tipo de jogo onde você baixa ele e está jogando à toa sem muito compromisso. Continuando o vídeo, agora eu vou falar de Supraland, um jogo de aventura e de exploração e que tem uma temática bem interessante. Você já deve ter assistido Toy Story, né? Aquele filme onde vários brinquedos têm vida. Pois então, Supraland é um jogo que segue aquele mesmo estilo. Aqui no jogo você vai controlar um brinquedo que está em um mundo de brinquedos em miniatura e que tem uma importante missão a se fazer. Certo dia, a Vila dos Bonecos Vermelhos apareceram sem água e o príncipe da vila foi encarregado de ir até o reservatório para ver o que aconteceu. Só que chegando lá ele vê outros brinquedos muito suspeitos e com isso inicia sua aventura. Você vai iniciar uma caçada enquanto sai pelo mundo explorando e investigando o que aconteceu. Essa aí é só a sinopse do jogo e muitas outras coisas vão acontecer. Inclusive, você também tem que fugir dos humanos que você não pode deixar te verem de jeito nenhum. Supraland é um jogo que só dá para você jogar sozinho offline. O jogo tem vários elementos de RPG também, de plataforma, de sobrevivência e para conseguir zerar o jogo você vai precisar de mais de 20 horas jogando. E em último lugar, mas não menos importante, agora eu vou falar de Distance, um jogo de corrida online e offline que é como se fosse uma mistura de Hot Wheels com Geometry Dash. Ele se parece com Hot Wheels por causa dos carros e das pistas que se parece muito com aquele Hot Wheels Accelerate e ele se parece com Geometry Dash por causa das músicas, já que o tempo todo durante a gameplay algumas músicas parecidas com as do Geometry Dash vão ficar tocando. Com certeza, o maior diferencial do jogo são esses gráficos futuristas, a ambientação e as músicas que deixam o jogo bem legal. Ainda por cima, você pode chamar alguns amigos para jogar junto e se divertir jogando online com seus amigos ou contra outras pessoas aleatórias em disputas PVP. Quando o assunto é jogos de corrida, a gente está acostumado com Need for Speed, Forza Horizon e no Distance ele conseguiu fazer algo bem diferente do normal. Não é um jogo super complexo, mas com certeza vai te render várias horas de diversão. E é isso aí pessoal, se você gostou de algum desses jogos, já deixa o seu like aí e também faz aquilo que eu sempre digo, passa nos outros vídeos do canal porque eu já fiz quase 200 vídeos mostrando jogos leves para PC fraco. Então é isso aí, até a próxima, valeu, falou!